Quero trazer o nosso repórter também, André Anelli, que está em Brasília e que vai falar sobre essa possibilidade de acordo e de uma conversa entre autoridades brasileiras e egípcias para facilitar o acesso e a retirada, a repatriação de brasileiros que estão ali na faixa de gás e também para outras questões humanitárias, as quais o Brasil defende. E defendeu naquela resolução que foi vetada no Conselho de Segurança da ONU. Conta mais, Anelli. Bem-vindo. Pois é, Evandro, isso mesmo. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados no 3 em 1 aqui da Jovem Pan. O ministro Mauro Vieira lamentou o veto dos Estados Unidos à proposta brasileira no Conselho de Segurança da ONU, que, entre outros pontos, pedia a criação de um corredor humanitário para retirar civis da zona do conflito Hamas e Israel, além de um cessar-fogo imediato. A resolução brasileira conseguiu 12 votos favoráveis, mas o documento não avançou justamente porque os Estados Unidos usaram o poder de veto, já que o país tem assento permanente no Conselho. Os norte-americanos defendem o que chamam de direito de autodefesa de Israel. Rússia e Reino Unido se abstiveram em relação ao texto do Brasil. Segundo o ministro Mauro Vieira, a proposta brasileira foi organizada justamente a pedido dos demais países membros desse Conselho da ONU. O Brasil é membro rotativo e preside, em outubro, o Conselho de Segurança. Essas declarações do ministro foram dadas em uma coletiva de hoje, em um evento realizado hoje aqui em Brasília, juntamente com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Os dois disseram que a operação Voltando em Paz é a maior mobilização para repatriar brasileiros em zonas de conflito da história do país. Essa comparação não leva em consideração os transportes de brasileiros na pandemia. E neste momento, aqui no Senado, o ministro Mauro Vieira presta esclarecimentos na Comissão de Relações Exteriores. Os parlamentares da oposição, principalmente, aqueles que são oposição ao governo, questionam, entre outras coisas, o posicionamento que deveria, nas palavras deles, ser mais firme em relação ao grupo extremista Hamas, que nunca foi chamado de terrorista pelo presidente Lula. A gente segue acompanhando, então, esse esclarecimento que é prestado pelo ministro Mauro Vieira aqui no Senado, no contexto de todo esse balanço que o Ministério das Relações Exteriores e também o Ministério da Defesa, essas duas pastas, já fizeram, então, esse balanço no dia de hoje, Evandro. Muito obrigado pelas informações, Andréa Nelly. A gente vai acompanhar, então, se essa cúpula de fato vai acontecer para tratar da crise na faixa de Gaza, agora no próximo sábado.